Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre o último episódio da segunda temporada de The Mandalorian, O Resgate. Começando, falando, obviamente, do diretor Peyton Reed, o mesmo diretor de Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa, e que dirigiu o episódio A Passageira, que a gente já viu o segundo episódio dessa temporada, volta para entregar, possivelmente, o melhor episódio dessa temporada até aqui. E é muito legal perceber que, dos últimos quatro episódios, pelo menos três eu citei com essa alcune. Então, realmente, a metade final dessa temporada nos entregou muita coisa boa. A gente começa com acesso a uma nave já conhecida dos fãs de Star Wars, que é a nave de transporte imperial, né? Aquela com três asas, o que seria, eu acho, duas asas e uma vela, talvez? Em que eles são abordados ali pela Slave One do Boba Fett, temos ali o Dr. Pershing e dois pilotos. A gente tem um diálogo mostrando que um deles estava na Estrela da Morte, e a Cara Duny pergunta qual das duas, e ele não responde, mas tem que falar como ele saiu de lá, porque a gente sabe como acabaram as duas Estrelas da Morte, né? Explosão, chacabum, com a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. E aí a série também deixa bem claro que, desde sempre, o Império foi uma alusão aos nazistas, né? Se ela não queria fazer mais isso, ela simplesmente botou o cara com sotaque alemãozão lá e pronto. E aí a gente tem eles indo atrás da Bo-Katan pra pedir ajuda dela pra recuperar o Grogo, né? Já que ela quer enfrentar o Moff Gideon, e o Grogo tá com o Moff Gideon. A gente vê a nave dela pra primeira vez em live action, a gente já tinha visto na série Rebels e Clone Wars. Agora, primeira vez em live action, bonitona. Óbvio que nem tudo vai de acordo com o que eles querem, né? O Boba Fett se estranha com as duas, com a Bo-Katan e a colega dela, porque ele é um clone, né? Então eles serviram ao lado dos clones, nas guerras clônicas e tudo mais. Até que ele tem a frase ali, né? Você vai ter que falar pela janelinha de um tanque Bacta. O tanque Bacta aparece a primeira vez no Império Contra-Ataca. Ele é padrão no universo Star Wars como um tanque de recuperação, né? E ele é usado pelo Darth Vader quando ele tá fora de missão, né? Quando ele tá fora da armadura e tudo mais. Então ele é bem comum nesse universo. A partir daí, a gente tem a equipe invadindo a nave do Moff Gideon, usando um truque também já velho, né? A gente tem aquela nave de transporte do Império usada pra se passar por o Imperial, coisa que eles fizeram lá no Retorno de Jedi, quando eles entram na lua de Endor, né? Eles fingem que são imperiais, óbvio que o Darth Vader percebe. Aqui eles fingem pra barrar a fuga dos TIE Fighters, que o Boba Fett destrói e vai embora. Aí a gente tem algumas coisas, como um droide protocolo aparecendo, que a primeira aparição dele é lá em Uma Nova Esperança, de 77. Era um droide que tava dentro da Estrela da Morte, ele aparece ali no episódio. E de referência, a gente também não tem muita coisa, a não ser coisa de fora, por exemplo. Na batalha entre o Moff Gideon e o Jim Jaren, ele usa uma lança, algo que o ator Pedro Pascal pode tá já acostumado a fazer, porque ele teve outra cena icônica aí de luto usando uma lança. Depois dessa luta, a gente aprende as regras do sabre negro, que ele tem que ser conquistado em batalha. Mas assim, a Bo-Katan tá fazendo um grande caso disso, mas em Rebels, ela aceita da Sabine Ren o sabre sem luta. Óbvio, ela recebe o sabre na frente de todo o clã, que concorda com aquilo, então ela tem um apoio. Ela não pode simplesmente chegar pros remanescentes dela, seja lá quantos estiverem, e dizer, ó, conquistei aqui e ele me deu. Acho que tem um pouco disso também. E aí a gente tem a grande surpresa do episódio, que ficou em segredo por mais de um ano, a aparição de Luke Skywalker. O fã do Star Wars já nota. Quando vê aquela X-Wing, você pensa, pô, será que é a Soka? Aí você vê a roupa e você fala, pô, é o Luke. Aí aparece a cor do sabre, caramba, é o Luke. Porque quando vê a luvinha na mão, com certeza, Luke Skywalker... Ok que ele tá zoado? Tá. Bonecão do bosto, tá maluco, tá doidão. Mas o Luke, ele tem algumas coisinhas legais de ver que ele tá lutando com o sabre só com uma mão, né? Que ele... Um dos principais pontos dele é quando ele enfrenta o Darth Vader, ele luta com duas mãos, meio que usando força, e o Darth Vader só com uma. Então tá o pai, tá o filho. Tanto que quando ele chega na nave, ele destruindo os Dark Troopers, lembra muito aquela cena do Darth Vader passando o rodo nos Soldados Rebeldes, no final de Rogue One, então tem um pouco de similaridade aí. E então o Luke leva o Grogu pro treinamento, porque ele precisa, ele é muito poderoso com a força, e ele precisa de treinamento pra se aprimorar nisso, né? Um momento muito triste. Temos o Jim Jaren tirando o capacete na frente de todos pela segunda vez, dessa meio que abrindo mão, deixando bem claro que o bebê Yoda é importante pra ele. E a série acaba. Antes disso, temos uma cena pós-créditos, onde vemos o Palácio do Jabba, ou que era o Palácio do Jabba, que aparece no Retorno de Jedi, agora comandado pelo Bibi Fortuna, o cara que era o braço direito do Jabba, né? Já ficou gordão, tá imitando o ex-patrão ali. E o Boba Fett chega e toma aquele lugar, e a gente tem o anúncio de O Livro de Boba Fett para dezembro de 2021, que confundiu muita gente, porque pensaram que o nome da terceira temporada de Mandalorian iria ser O Livro de Boba Fett, quando na verdade é uma série nova. Eu entendo a confusão, porque eles anunciam uma série nova para o mesmo período de Mandalorian, e aí você pensa, né, já que porque acabou o arco do BBO, a história do Jim Jaren acabou. Mas eu acho que não. Analisando o episódio, eu digo que foi melhor, porque muita gente diz que Mandaloriano salvou Star Wars. Eu discordo. Eu acho que ele simplesmente mostrou o que Star Wars sempre foi. Star Wars, no fim das contas, é uma história leve, é uma história pra criança. A gente gosta, porque quando a gente era pequeno, a gente se apaixonou pelo sabre de luz, pelas naves, por esse conceito de um milhão de nomes e de raças, e essa expansão, sabe? Que às vezes um cara fala, ah, um parsec, ah, o Kessel Run, eu vim de Alderan, tem o Bola Ropal, Almirante Panaka. É isso que fez a gente se apaixonar por Star Wars. E Mandaloriano fez isso. Enquanto que a Disney, na trilogia, ela começou um bom trabalho, e eu vou falar episódios 7 e 8, são bons episódios, e veio 9 justamente por retaliação dos fãs que não entendem a própria saga, e ela estragou o que podia ser uma boa trilogia. Mandaloriano, não. Óbvio que tem inúmeros fatores pra isso, por ser o protagonista homem, e a gente sabe que o nerd tóxico não gosta de mulher em comando, aí aparece a Soka ali, a Bo-Katan aqui, no fim das contas, tem muita personagem feminina forte, e esses caras não vão notando. O Mandaloriano nos fez importar com o bebê Yoda, com o Jim Jarin, e eu quero muito mais ver isso daqui pra frente, cara. Eu me emocionei muito com o final desse episódio, de uma maneira que eu não me emocionava. A última vez que eu me emocionei, sendo bem sincero, eu choro toda vez que eu vejo o início de um episódio, porque eu vi o episódio 1, 2 e 3 no cinema, não tive a oportunidade de ver a trilogia clássica, então eu passei anos com a trilogia nova, sendo a trilogia que eu vi no cinema, e a trilogia dos prequels é horrível, então quando veio o episódio 7, 8, 9, cada vez que subia aquele letreiro, eu desabava, porque era parte de mim ali, como eu cresci, gostando de algo, e mesmo sem esses elementos do filme, o Mandaloriano conseguiu recuperar. Então eu quero muito mais disso, eu quero o livro do Boba Fett, eu quero a Soka, Rangers of the New Republic, tudo que puderem me jogar. Ah, estão tirando Lady Pé, pode tirar, cara, eu quero ver isso, Rebels é bom, Clone Wars é bom, e quem não vê tá perdendo, e era isso que eu queria. Óbvio, tem muita coisa a ser discutido que pode vir na terceira temporada, e a gente vai fazer um vídeo de teorias pra terceira temporada, então fique ligado. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com todos os seus amigos, assinar o canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho